Como instalar um teto falso numa estrutura de madeira? Solução simples e rápida, o teto falso permite integrar tubagens, equipamentos e isolamentos discretamente. Irá precisar de suportes, guias, perfis de união para as guias, ângulos de teto, parafusos, placas de gesso cartonado com bordas finas, tecido, betume para placas de gesso cartonado. Basta ter uma fita métrica, um lápis, um nível a laser, um fio para traçar, uma régua de pedreiro, um nível de bolha, um fio de nylon, uma espátula, um berbequinha parafusador, um adaptador de parafusamento, um cortador, um levanta-placas, uma serra de metal. Se quiser revestir o teto falso com isolantes, previna-se com umas luvas, óculos de proteção e uma máscara de proteção. Dependendo da altura desejada do piso teto, pode escolher entre diferentes comprimentos de suportes, 90, 180, 240 milímetros ou mais. Num canto da divisão, marque na parede a altura do seu futuro teto. Adicione a espessura da placa de gesso cartonado para saber a altura das guias. Coloque o nível a laser no centro da sala e projete o raio nas marcas das guias. Em seguida, traça esta linha de altura em todas as paredes da sala. Para isso, use um fio para traçar. Anexe um suporte, primeiro em cada canto da divisão, a pelo menos 10 centímetros da parede. Estes servirão como referência de altura para os outros. Coloque o suporte contra a face da viga. Ajuste a altura em relação à linha da parede e a parafuse. Junte os quatro cantos equipados com suportes com um fio de nylon esticado de um até ao outro. O espaço entre duas guias não deve exceder 60 centímetros e a conexão entre duas placas deve ser feita fora das guias. Se a divisão não estiver em ângulo reto, a última placa não deve ter menos de 50 centímetros de largura. Aparafuse uma a uma as fileiras de suportes, espaçando-as até 60 centímetros ao longo do comprimento das vigas e até 120 centímetros entre as mesmas. Para as alinhar, guie-se pelo fio de nylon. Coloque as guias no lugar, cortando-as nos suportes. Sinta-se livre para empurrar com força até ouvir o clique, que significa o encaixe certo. As guias cortam-se facilmente com uma serra de metal. Para as colocar de ponta a ponta, utilize os perfis de união. À medida da instalação, verifique o nivelamento das guias com uma régua de pedreiro longa. Aproveite a oportunidade para integrar o isolante térmico ou acústico no teto falso. O uso de uma levanta-placas facilita a instalação. As rodas permitem ajustar o posicionamento com precisão. Ao colocar a primeira fileira de placas, considere criar um espaço de 5 milímetros com a parede. Uma vez no lugar, a parafuse. As placas instalam-se perpendiculares às guias e a conexão entre as duas placas deve ser feita fora das mesmas. Fixe cada placa, colocando os parafusos a cada 30 centímetros ao longo das guias. Para cortar uma placa à medida, coloque-a no chão e guie-se com a régua de pedreiro para guiar a linha de corte no cortador. Em seguida, levante a placa pelo canto e pressione as laterais para que ela se parta. Em seguida, corte a face cartonada no cortador. Aplique o betume para juntas entre as bordas finas. Umedeça os dois lados de uma fita de malha. Coloque e esfregue para aderir. Em seguida, passe uma boa camada de betume pelo menos 12 horas depois que alisará com uma espátula. A junta periférica também é reforçada por uma fita de malha embutida na espessura do betume. Com o teto de fosso terminado, agora pode pintá-lo.